Você foi abrir aí o seu Windows Explorer e ele ficou desse jeito. Não tem aqui do lado aquele painel de navegação. Fica no vídeo que eu vou te ensinar a resolver isso aí em menos de um minuto. Bom, eu sou o Matheus do canal TechTools. Aqui está sem o painel de navegação. Bora lá resolver. Você vem aqui em Exibir. Exibir. Clica aqui no painel de navegação e ativa essa primeira opção. Já era. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like. E esse foi um short mais rápido que eu já fiz. Deixa o teu like se você é novo. Se inscreve, ativa o sino, comenta. E tamo junto, galera. Falou. Tchau. Tchau.